Música Olha o jeito de andar de bicicleta É assim que anda de bicicleta É É assim que anda, filho É, pai, eu não sei andar, pai Tô aprendendo, pai, olha Eu não sei andar, papai Olha o jeito de andar de bicicleta Música Eu vi um dia anda nessas coisinhas aí, ó Tem um ali Tudo pra eles andarem Pela vermelha Música 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 Tá aprendendo, tá aprendendo A torre pirotada sem motor, depois pega o motor Tá calipado, Marco, velho Música